Galera, já a correia aqui já tá no lugar, já, preciso até a proteção. Volto a apertar esse parafuso aqui, no ponto tudo certinho. Correia lá de baixo, tudo certinho. Não fizemos a substituição da correia de acessórios, porque não houve necessidade. Agora a gente vai tá fazendo a montagem aqui da bomba d'água, como eu havia mostrado. A gente vai tá colocando a da AJE, a PAGE, zoando. Ela veio completinha, ali a válvula termostática. Não lembro se é da cabeçote ou se é do bloco. E essa daqui, que eu não sei se é do cabeçote ou se é do bloco. Beleza? Ó, sinceramente, se for mais barata do que a Ina, a qualidade, pelo menos olhando aqui, ela parece ser muito bem montada. O plástico aqui parece ser um plástico muito bom dela. Bem construído, bem legal. A correia, sempre que se trocar ali a bomba, é bom trocar a correia. Correia nova aqui, a gente vai tá colocando a original Volkswagen. Novinha. Agora bora limpar ali. Já falei três vezes que ia limpar ali e não limpei. Agora vamos limpar aqui e tirar essas crostinhas que tem aqui. Pra junta poder fazer a vedação ali certinha. Não precisa passar silicone. Só a borracha aqui mesmo já faz a vedação ali. Filé. Beleza? Então bora lá. ... ... ...